De Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, Soneto 61 Trouxe o amor sua cauda de dores, Seu longo raio estático de espinhos E fechamos os olhos, porque nada, Para que nenhuma ferida nos separe. Não é culpa de teus olhos este pranto, Tuas mãos não cravaram esta espada, Não buscaram teus pés este caminho, Chegou a teu coração o mel sombrio. Quando o amor, como uma imensa onda, Nos estrelou contra a pedra dura, Nos amassou com uma só farinha, Caiu a dor sobre outro doce rosto, E assim, na luz da estação aberta, Se consagrou a primavera ferida.